São só oito semaninhas pra você aprender a investir de verdade, papai. Acesse o link na descrição e se inscreva na maior escola de investimentos do Brasil. Para de mandar áudio, eu tô na Urânia, velho, as bombas. Galera, seguinte, cara, porra, pausa, pausa a música, pausa a música. Gustavinho da galera é um cara que a gente odeia, que ele faz parte aqui, de vez em quando ele faz algumas participações aqui. Mas ele é um cara que todo mundo concorda que ninguém gosta dele, tá ligado? Ninguém gosta dele, mas a galera suporta ele. O Gustavinho da galera, mano, cara, ele mandou um exposed ferrado aqui agora, que foi bem da hora, que basicamente ele fala a respeito do projeto de lei que vai regulamentar a nossa profissão, mas a gente vai acompanhar nesse vídeo. Você tá vendo esse vídeo pelo quadro, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, faz todas essas tranqueiras de YouTube aí. Bora ver o que o Gustavinho da galera descobriu que a gente não sabe. Aqui, o negócio é o seguinte, você já ouviu alguma vez na sua medíocre vida de tecnologia sobre a possibilidade de regulamentação da área de TI? Ai! Será que isso vai acontecer? Olha só, aqui no site da própria Câmara Legislativa, o projeto de lei número 1979 de 2022, então já tem dois anos, do senhor Luiz Miranda dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de informata. Vocês todos são informatas. Caralho, mano. Que engloba todos os profissionais. Essa parada de informata é foda, sabe por quê? Porque a galera se auto-intitula de software engineer, tá ligado? Enquanto você acha que você é um software engineer, o Estado, o Estado que é supremo... Cadê? Cadê o pan? O Estado que é supremo, ele acha que você não é software engineer. Você simplesmente é um informata, tá ligado? Tu é um informata. Já muda teu LinkedIn e coloca esse informata aí, papai. Bora, bora ver, bora ver, bora ver. Cadê? Onde que é o play aqui? ...de informática. Ih! Será que a nossa alegria em não precisar fazer ensino superior acabará? Os nossos dias de glória irão para o buraco? Estamos agora contando os dedos, nos dedos, os dias, para que você que fez um bootcamp e está ganhando 10 pau por mês, pare imediatamente de ganhar? Já era. Vixe! Vamos ver o que se trata esse negócio aqui, cara. Vamos lá. O Congresso Nacional... A vantagem de quem é MEI é que a gente já se reconhece como... A vantagem de quem é MEI é que a gente se reconhece como... Digitador, tá ligado? Editor de lista de dados. Nós somos basicamente isso. Decreta. Artigo número 1. É livre em todo o território nacional o exercício das atividades relacionadas com a informática, observadas as disposições desta lei. Ó. Artigo número 2. O termo generalista informata. Ai. Termozinho miserável, hein, cara? Ai, ai. Aí você que fala que é um software engineer, você vai colocar lá no LinkedIn que você é um informata? Puta vida, velho. Aí é triste, hein? Poderá ser utilizado em todo o território nacional para referir-se a todas as especialidades exercidas pelos profissionais de informática, tais como, vamos ver se a gente entra aqui nesse bolo, analista de sistemas, analista de requisitos, analista programador, analista desenvolvedor. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta aqui para vocês. Qual seria a diferença entre um analista programador e um analista desenvolvedor? Nenhuma. Eu, sinceramente, a minha capacidade cognitiva não é capaz de diferenciar esses dois termos. Analista de tecnologia da informação, analista de suporte, arquiteto de sistemas, arquiteto de software, analista de banco de dados, administrador de banco de dados, desenvolvedor, programador, operador, mesma coisa aqui, ó. Ó, se no projeto de lei existe diferença entre, tá discriminado aqui que existe diferença entre desenvolvedor e programador, eu gostaria de saber. Hum? Qual é a diferença? Operador. Você opera? Eu não entendi. Técnico de informática, tecnólogo em processamento de dados, monitor de centro de processamento de dados, instrutor de informática e especialidades correlatas, ou seja, qualquer coisa, qualquer porcaria entra aqui. Artigo número 3. Ó o perigo. Poderão exercer a profissão de informata e suas especialidades no país. Os possuidores de diploma de nível superior. Ei! Ai! Ai! Acabou! Acabou! Aqui começamos a ter um certo problema. Acabou, Devit Bootcamp, porra! Você que bateu no peito. Falar assim, eu não fiz faculdade. É isso. Faculdade é pirâmide. Eu sou contra a faculdade. Ai! Não precisa de fazer isso no superior. Ai! É bobagem, é perda de tempo. É mandar dinheiro pra instituição pública. É gastar o meu dinheiro safado numa instituição privada medíocre. Ai! Não faça faculdade. E aí? Ai! 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 Será que os seus dias estão contados? Aí que eu falo. Aí que a galera fala. A galera... Teve uma galera que falou assim, não, porque engenheiro é cargo. Mano, você tem que saber que você tá no Brasil, porra! Ai! Ai! Você tem legislação, papai! Você tem legislação? Não adianta você querer achar que você vai peitar e vai falar assim, mano, acabou, filhão. Acabou. A profissão vai ser regulamentada, porra! Acabou, porra! Acabou! Acabou! A gente vai começar a ser tipo engenheiro, tá ligado? Que o engenheiro tem que assinar o projeto. O engenheiro assina o projeto. Se o prédio cai, a culpa é do engenheiro, tá ligado? O deve... Pelo que nós estamos observando, a gente vai pro mesmo lado. A gente vai ter que assinar os projetos. Digamos que você trabalha no Afintech e você assinou. Se deu um bug naquele projeto e você simplesmente transferiu dinheiro pra uma conta errada, você tem co-participação no processo porque você assinou, tá ligado? Estamos indo para este lado, galera. A sua astúcia chegou ao fim. Em cursos relacionados... Tá cagado o documento aqui. Análise de sistemas, ciência da computação, engenharia da computação, processamento de dados, sistema de informação, tecnologia de informação, análise do sistema, engenharia de software, ou equivalentes. Expedido por estabelecimento de ensino superior? É isso que eu falo, cara. Tem uma galera que fala assim, ah, qual que é a diferença de, sei lá, de fazer sistema de informação, ciência da computação, análise... Mano, no final, é tudo a mesma tranqueira. No final, vai ser a mesma coisa. Quando você morrer, você vai pro mesmo buraco. Você vai ser enterrado igual. Então, filhão, não tem problema você fazer sistema, você fazer análise de desenvolvimento, fazer no final a mesma merda, tá ligado? É a mesma merda, papai. Então, fica tranquilo. Não precisa se preocupar nesse momento com o curso que você tá fazendo. Continue, Gustavinho. Escolas oficiais ou reconhecidas. Ou seja, o seu bootcampzinho, o seu curso da Udemy, O seu cursinho da Hotmart, não valerá. Ai, 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 ai. Os possuidores de diploma de nível superior em cursos politécnicos, cursos de especialização ou técnicos relacionados à informática em estabelecimentos de ensino superior, escolas oficiais ou reconhecidas. Ei, ei, ai. Os possuidores de diploma de pós-graduação, mestrado ou doutorado em estabelecimentos de pós-graduação, escolas oficiais ou reconhecidas, permitindo-lhes, a qualquer tempo, o gozo pleno dos direitos a que se refere esta lei. Ai. E aí você sabe, muito bem, de que se você não tem graduação, automaticamente você não tem pós-graduação. Como é que vai ficar? Os diplomados em estabelecimentos de ensino superior ou estabelecimentos de ensino estrangeiros reconhecidos pelas leis de seu país e que revalidarem seus diplomas de acordo com a legislação em vigor. Fez o seu diplominha lá no Canadá, nos Estados Unidos ou em qualquer país diferente do nosso? Regulamentou aqui no Brasil? Fez a convalidação de diploma? Você pode ser um informata. Ai. Do contrário... Nananã. Ó, na moral mesmo, eu passei muito tempo da minha vida contra a regulamentação. Caralho, eu vou ser muito cancelado agora. Ai. Ai. Eu continuo contra, na moral mesmo. Continuo contra. Vou falar que eu sou a favor de regulamentar essa porra, não. Porque, mano, agora falando sério, falando na moral, eu conheço muito dev de faculdade que é pica das galáxias, que é brabo, que é brabo, mas eu conheço gente que nunca pisou numa faculdade, não tem nem ensino médio completo, mas que é pica das galáxias. O problema da regulamentação é esse, mas aí tem um lado bom, cara. Eu lembro que foi, se não me engano, Odonto. Teve um outro curso que foi regulamentado, que foi o seguinte. Ele pegou a galera que já tinha, por exemplo, tempo de profissão, que era, mano, você consegue comprovar na carteira. Comprovou na carteira, carteira assinada. Não sei se MEI vale, não sei se os devzinhos de MEI vai funcionar. Mas, basicamente, você consegue comprovar na sua carteira que você tem aquele tempo de experiência e você consegue ganhar o título. Ai, ai. Então, agora, tentando pensar no raciocínio aqui que eu tava... O Hugo Marota falou que essa proposta é de 2022. Cara, pra você ter ideia, desde quando eu entrei na área, tem uma proposta dessa. O Lully tentou regulamentar. Bolsonaro também tentou. Até a Dilma tava tentando. Até a Dilma tava tentando regulamentar. Mas, no final, você sabe o que o governo quer, né? O governo quer isso aqui nosso, ó. Nem à toa que os sindicatos tão tudo caçando as empresas na gringa e obrigando as empresas a abrirem no Brasil. Tu tem que abrir escritório no Brasil, assinar CLT da galera bonitinho. Por quê? Pra poder colocar no bolso isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Não vai achando que o governo tá preocupado com você não, paizão. Ele não tá preocupado. É um bando... Caralho, eu vou ligar pro Fábio Maquita. Vou ligar pro Fábio Maquita. Pera aí. Deixa eu ligar pro Maquita aqui, pra ver o que ele acha sobre isso. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu mandar um áudio pra ele aqui. Caralho. Caralho, cadê, cadê? Maquita. Deixa eu ligar o caralho, mano. Chega e ligo mesmo. Pera aí. Ligação de voz. Porra, o viado não me atendeu, não? Deixa eu mandar um áudio aqui. Qual é, mano? Tô aqui na live aqui. A galera tá querendo saber sua opinião, porque o governo tá querendo regulamentar a profissão de programador. E só vai poder ser programador a pessoa que tiver tudo regulamentado, na moral. Aí eu queria saber sua opinião. Se você puder, mano. Liga pra mim, hein. Pronto. Aí. Aí sim. Aí sim. Fábio, o Maquita é a melhor pessoa pra poder dar sua opinião, galera. Na moral mesmo. Vamos esperar a opinião do Maquita. Os possuidores de certificação nacional ou internacional em tecnologias específicas relacionadas à informática expedidas por estabelecimentos de ensino, centros de treinamento físicos ou virtuais, e que a data de publicação desta lei tenha exercido funções relacionadas à informática pelo período mínimo de um ano. Ei! Não teremos mais o dev sênior de seis meses. Ai! Estabelecido em lei. Veja só. É no mínimo um ano pra você ser o informata. Ai! Do contrário, nada. Os que, embora não diplomados ou sem certificados em cursos relacionados à informática nos termos dos ensinos, nos incisos, um a cinco deste artigo... O Maquita falou que tá preso. Que porra é essa, mano? Coé, tô preso, viado. Porra. Tomara que não seja de verdade, né? Se foi, tá com um esquema de celular bolado na cadeia, mano. Porra, Maquita. Sabi que... Rapaz, eu sabia que a casa ia cair uma hora, o Maquita. Porra. Felizmente, o Maquita foi de F, paizão. Acho que bateu a federal na casa dele, na moral. Mas vamos continuar aí, Gustavinho. A data da publicação desta lei tenha exercido funções relacionadas à informática durante o período mínimo de um ano. Aqui o pessoal vai avacalhar. Poxa vida. Tava achando tão legal, cara. Essa proposta aqui. Aí aqui avacalhou. Não. Tem que ser proibido. Ai. Continuamos não tendo mais o sênior de um ano, de seis meses. Bom ponto. Mas, se você já trabalhou por mais de um ano, você pode, de alguma forma aqui, requerer o título de informata brasileiro. Aí foi isso que eu falei. Os possuidores de diploma de ensino médio ou equivalente de curso técnico em informática ou de programação de computadores, expedido por estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos. Olha aí. Os diplomados em estabelecimentos de ensino médio ou equivalente em escolas estrangeiras. Dane-se. É só os playboy. Artigo 4. As atividades e atribuições da profissão de informata de que... Peraí, peraí. Maquita, manda um áudio aqui. Manda um áudio aqui. Vamos ver. Opinião polêmica do Maquita. Cara, eu acho que a única parada que faz sentido regulamentar é engenheiro porque derruba prédio, é médico porque mata um ser humano. Qualquer coisa diferente disso é proteger uma galera que provavelmente está perdendo a relevância. Então, pensa. Corretor de imóvel é regulado. Por quê? Porque não precisa ser regulado e eles precisam proteger o mercado. Advogado. Também não precisa. Na teoria, se você estudar, você consegue ser advogado. Você não precisa de um cara dizendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Dó a B, porra. O programador, ele não vai derrubar um prédio e não vai matar um ser humano. Por que que querem regular? Será que é porque está perdendo a relevância? Ih, caralho. Peraí, eu não entendi esse ponto, não. Cara, eu acho que a única parada que faz sentido regulamentar é engenheiro porque derruba prédio, é médico porque mata um ser humano. Qualquer coisa diferente disso é proteger uma galera que provavelmente está perdendo a relevância. Então, pensa. Corretor de imóvel é regulado. Por quê? Porque não precisa ser regulado e eles precisam proteger o mercado. Advogado. Também não precisa. Na teoria, se você estudar, você consegue ser advogado. Você não precisa de um cara dizendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O programador, ele não vai derrubar um prédio e não vai matar um ser humano. Por que que querem regular? Será que é porque está perdendo a relevância? Caralho, mano. Porra, Maquita mandou um apio aí, cara. Será que é isso, mano? Será que isso é um mau sinal? Será? Esse cara está bíbaro. Esse cara não chate. Mas faz sentido, porra. Maquita faz sentido pra caralho. Bora continuar aí. A testa a lei, sem prejuízo de outras profissões regulamentadas, consistem em... Olha isso, cara. Aí tudo que a gente faz, né? Codificação de programas. Elaboração de projetos de banco de dados. Ai, de novo. Controle e operação de sistemas de processamento de dados que demandem acompanhamento especializado, suporte técnico, treinamento, ensino, pesquisa, difusão de conhecimento, realização de qualquer outra atividade. É de privativa do informata a responsabilização técnica ou pareceres técnicos. Informata. A jornada de trabalho dos profissionais de que trata esta lei não excederá 40 horas semanais. Ai. Mas o meu contrato é 44. E aí? E agora? Opa, peraí. Ele pegou um ponto ali, né? A jornada de trabalho dos profissionais que trata esta lei não excederá 40 horas. Opa! Ai, ai. Pelo menos o Estado colocou uma lei pra ser a nosso favor. Pra nos ajudar, tá ligado? Então, tem um lado bom. Nossa profissão vai ser regulamentada, mas nossa carga horária também. Mano, a gente tá fudido de todos os lados. Continue aí, Gustavinho. Como é que vai fazer? É 40 horas só. 40 horas só. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ih, sindicato! Alô, sindicato! A jornada de trabalho dos profissionais de informática submetidos a atividades que demandem esforço repetitivo... Peraí. O que é isso, cara? Presta atenção. Peraí, aqui a gente tem um problema grave, hein? Ó. Temos um problema. A jornada de trabalho dos profissionais de informática submetidos a atividades que demandem esforço repetitivo será de 20 horas semanais. Opa! Como é que é? Não excedendo a 5 horas diárias. Já computado no período de 15 minutos pra descanso. Uai, então, o que que eu estou interpretando aqui? A minha interpretação desse parágrafo único é, se você utiliza loop de repetição, você pode trabalhar somente 20 horas por semana. Caralho, mano! Eu não entendi esse parágrafo, não. A jornada de trabalho dos profissionais de informática submetidos a atividades que demandam esforço repetitivo... Ai! Ai! Certo? Ué! Demanda esforço repetitivo. Hã? A minha interpretação aqui, eu acho que ela é indiscutível. Colocou no seu código, loops de repetição, automaticamente a sua jornada de trabalho passa a ser de 20 horas por semana. E no máximo 5 horas por dia. Senão, não. Aí, aí o seu empregador, ele vai precisar definir. Ou a gente não vai ter loop de repetição, ou se tiver, é 20 horas por semana. Tá aqui, tá na lei. Tá na lei. Caralho, mas o Guzzi tá vindo e tá zoando, cara. Ele tá zoando. Mas eu sinto o cheiro, sabe do quê? De advogado entrando com o processo contra a empresa. Ai! Alegando exatamente isso, cara. Eu, cara, eu não duvido. E eu não duvido. E sabe o que eu não duvido? É de entrar com o processo trabalhista e o juiz fala assim, não, você tem razão. Mas o país, é isso, paizão. É isso. É burocrata. É burocrata. Os caras, mano, caralho, cara. Falta periculosidade pra React Node no back-end, porra. Ai. Eu tô falando. A galera fala assim, ah, o mano da Evinha, ele tá... Falta pouco tempo pra ele poder vender curso. Mano, sabe qual que é o meu projeto agora, na moral mesmo? O meu projeto, cara, é virar deputado federal. Ai. Ai. Eu tô começando a minha carreira política aqui. Começando a minha carreira política no YouTube. Igual vários outros políticos de YouTube começaram. Então, a minha meta é virar um deputado federal pra começar a provar umas leis assim, nada a ver, e a galera votar. Vou fazer lobby. Vou falar assim, mano, tem que colocar periculosidade. Mas por quê? Porque o cara usa JavaScript no back-end, cara. Os caras não vão entender nada. Eu vou montar uma história que os caras vão acreditar. E vai começar a sair um monte de lei só de meme, tá ligado? JavaScript no back-end, periculosidade. Aí... Aí os caras, mano, que, sei lá, estão em outro país, começam a ver e falam assim, caralho, mano, que monte de lei maluca é essa pra tecnologia, cara? Aí ninguém sabe. Quem que tá lá? Mano, o Deivinho, paizão. Mano, vai ser a revolução. A revolução. Faz o D. Faça o D, tá ligado? Faça o D. Eu vou virar deputado federal só pra colocar um monte de lei de meme. Script é back-end com JavaScript. Pá. Por exemplo, Dev Java ganha muito dinheiro. Vou aumentar a alíquota do imposto de renda. Dev Java vai pagar. Não, não. Dev Java não. Vou inventar pra Dev React. Tipo, eu tenho uma missão pessoal de acabar com o React da face da Terra, tá ligado? Essa é a minha grande missão. A minha grande missão é acabar com o React. Aí o que eu vou fazer? Eu vou inventar uma lei e vou falar que programador React é o tipo de programador que mais sonega imposto. Vou começar a fazer um monte de denúncia. Muita denúncia mesmo. Aí o que os caras vão começar a fazer? Polícia Federal, filhão. Vai começar a investigar os programadores React. Tudo em vez de chegar o programador React pra caralho. Aí vamos meter imposto. Os caras vão ser perseguidos pra caralho. As empresas que têm React vão ter que ter uma alíquota diferenciada. Mano, eu quero... Vou fuder programador... React não. React não. O meu projeto vai ser maior. Front-end. A minha missão... Eu tô fundando uma ONG. Porra, tive essa ideia agora, mano. Tô fundando uma ONG e, na real, eu não vou fundar uma ONG mais. Eu vou virar deputado federal e meu projeto de lei vai ser o seguinte, cara. Empresa que usar front-end, que tiver interface, ela vai ser bitributada, tritributada. Então, vamos meter imposto nessas empresas. Vamos meter imposto. Esses programador... Programador que tem front-end. Empresa que trabalha e que tem front. As empresas vão pagar mais imposto. Os devs vão ser perseguidos. Tá ligado? Vão perseguir... Polícia Federal bater direto. Acabar com isso, mano. Acabar. O que as empresas vão fazer? Falar assim, caralho. Se eu sou uma empresa que só tem back-end, eu não tenho front, eu vou pagar 1% de ISS. Imposto sobre serviço, 1%. Se tem front, 15. É isso. Porra, projeto de lei. Mano, e o governo ama. O governo ama imposto. Ama imposto. Quando eu chegar com esse projeto de lei, ele vai ser aprovado na hora. Na hora, papai. Na hora. E meu projeto vai dar certo de acabar com front-end da face da terra. Bora, Gustavinho. Bora, Gustavítio. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ai. O autor da proposta, tal, não sei o que, é Idantes também. O que ele falou aqui? Eu não quero nem saber. Que isso, cara. Entendemos que o projeto de lei adequado é o exercício profissional e na delimitação das atribuições, razões pelas quais pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. E, inclusive, eu pesquisei aqui no Google. E aí está lá. Projeto de lei. 1979 de 2022. Situação apensado. Aguardando designação de relator na comissão de trabalho, a CTR-AB. Fala. Acho que eu baguncei o negócio aqui. Qual a sua opinião, Gustavo? Será esse o nosso fim? A nossa AIA será contada de uma vez por todas? É o grande rollback, porra. O nosso trabalho precisará necessariamente ter um diploma universitário? Sim. Como serão nossas vidas? Isso eu concordo. As próximas etapas, as próximas páginas deste livro? Apenas saberemos nos próximos capítulos. Continuaremos ou não utilizando loops de repetição? Tomara que não. Pois isso reduzirá na metade nossa carga horária semanal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu, Gustavinho. Caralho. Ó. Na moral, eu quero que aprova essa lei. Eu quero muito que aprova essa lei, mano. Na moral mesmo. Na moral. Eu quero... Eu quero que aprova essa lei. Eu quero que aprova essa lei, mano. Eu quero... Porque, tipo, outra missão minha é acabar com a área. Quero que acabe com a área, mano. Acabe com a área.